Cansado de dizer que não tens nada para vestir? Hoje vou partilhar contigo 35 looks com apenas 10 peças de roupa. Preparados? Aqui vamos nós! O nosso primeiro look reúne trens essenciais, uma t-shirt branca, umas jeans e uns betins pretos. Eu optei por umas calças paper bag, visto que é um corte que está em tendência e é uma opção diferente das skinny jeans, que também eu acabei por reunir nas calças pretas. Portanto, assim vocês ficam com looks and feels também um bocadinho diferentes. Para um look mais outonal e para vocês também se sentirem mais quentinhos, podem sempre adicionar um casaco preto que torna este look perfeito para o outono. Um clássico on the go para o dia-a-dia, prático e fácil de conjugar. Outra forma de potenciar um casaco é usá-lo como se fosse uma camisola. Fecho-se até acima e até dobrei um pouco as calças para um efeito mais cropped e assim até parece que é o outro par de calças. Uma das minhas peças favoritas de roupa e que eu sinto que muda completamente um look são os casacos. Portanto, eu adicionei este casaco mais longo para dar um efeito completamente diferente e eu diria um look também um bocadinho mais clássico e um bocadinho mais formal. Vamos entrar nos tons mais nude, portanto, mantendo a t-shirt branca, eu troquei as calças por uns calções xadrez e umas botas de cano alto beige. Para tornar o look mais arranjadinho e também mais quentinho, que é importante, não é? Agora no outono, eu adicionei este casaco longo beige e eu adoro ver estes tons no outono. Acho que fica lindo e muito, muito classy, muito elegante. Portanto, tons beige são sem dúvida os meus tons favoritos. Mais uma ideia gira, vocês podem fechar o casaco e usá-lo como se fosse um vestido, principalmente nos dias mais frios. Eu, neste caso, usei um alfinete, mas vocês também podem utilizar um cinto para um efeito mais sintado. Deixando a t-shirt de lado, vesti este vestido de malha, que eu adoro porque ele é super confortável e fica muito bem com botas de cano alto. Bem Ariana Grande vibes, muito confortável e fica com um aspecto muito feminino. A melhor parte é que este tipo de vestido pode ser usado facilmente como uma camisola, daí ser tão versátil. Basta colocar por dentro das calças para ficar com um novo look and feel e ninguém diz, obviamente, que é um vestido. Outra coisa que eu adoro, e vocês já sabem, são os looks monocromáticos, portanto, um look all black é sempre bem-vindo. Troquei as botas com o vestido para dar um look mais descontraído. Ou então retornar ao mesmo outfit em que o nosso vestido parece uma camisola e em vez de utilizar as botas de cano alto, utilizamos os botinhos pretos novamente para torná-lo um bocadinho mais descontraído e mais casual. Este foi um outfit extra, mas que eu honestamente não resisti, porque também é super prático e eu sei que há muita gente que gosta de biker shorts. É assim um mix feelings, não é? E, portanto, o truque aqui é usar os biker shorts da mesma cor da camisola para um look mais clean e monocromático e funciona muito bem. Até mesmo se vocês colocarem um casaco, acho que ajuda também a tirar um bocadinho aquele efeito de roupa desportiva. E eu, pessoalmente, tenho gostado muito desta tendência. Mordi um bocadinho a língua, não é verdade? Mas é claro, se vocês não forem de biker shorts, podem sempre optar por uns calções mais convencionais ou um tipo de calção que vocês sintam mais confortáveis para um efeito semelhante. Se estiverem numa onda ainda mais casual, podem sempre optar por um casaco mais curtinho, como este, de preferência do mesmo tom, da camisola, para ficar um bocadinho mais leve. Os vestidos longos, principalmente estes vestidos de malha, ganham uma nova vida com o casaco porque ajuda a dar estrutura e um formato diferente ao mesmo. Portanto, se vocês normalmente não gostam de vestidos assim, sem grande forma, o casaco é sempre uma ótima alternativa. Um dos meus essenciais de outono são, sem dúvida, as camisolas de meia gola. Eu adoro e acho que têm um ar super classy e levam qualquer look. Portanto, eu neste caso escolhi esta beige, que é super fácil de conjugar. Se vocês não adoram esta onda do monocromático, podem sempre quebrar os tons beige e coordenar com os putinhos, como vocês podem ver, eu estou a utilizar os putinhos pretos e podem usar então o casaco preto para ficar com o ar um bocadinho diferente e quebrar esses tons mais neutros. Mas se vocês são como eu e adoram looks monocromáticos, vão all out com os tons beige e conjugar então com umas botas do mesmo tom e o casaco também, para ficar com um aspecto mais uniforme. Se os calções não são a vossa praia, não temam, porque voltámos às calças de ganga e estas calças de ganga têm uma particularidade muito fixe, porque como são um formato mais largo, dá para vocês utilizarem as botas de cano alto como se fossem uns botinhos. E eu adoro este efeito, porque também permite vocês potenciarem as vossas botas, o vosso calçado, o que é ótimo. Se vocês estão a viver a fantasia das paperback jeans e esta silhueta incrível que elas proporcionam, eu sugeri a vocês deixarem o casaco em casa se não estiver muito frio. Eu acho que fica muito bem e dar destaque a estas calças realmente dá um look and feel também completamente diferente ao look, sem vocês estarem a cobrir com o casaco. A meu ver, as skinny jeans são sempre uma das opções mais versáteis e obviamente que eu não poderia excluir deste armário cápsula. Neste caso, eu decidi incluir umas pretas com um efeito de cabedal para também dar um look mais cool e novamente para entrarmos na onda da tendência que neste momento está na BR, este tipo de calça e pode ser potenciado também como leggings. Portanto, eu vou-vos mostrar como. Para além dos tons, eu gosto muito de conjugar texturas e neste caso, eu usei o casaco preto que faz um match perfeito com as calças e está assim um ar muito badass, muito cool e as texturas realmente podem fazer toda a diferença e não apenas os tons. Para um look mais soft e feminino, vocês podem sempre conjugar com um casaco de um material mais suave e mais leve como a camurça, como este que eu já vos tinha mostrado, este casaco beige que fica super bem com várias coisas e é realmente uma forma muito simples de vocês conseguirem fazer essa mistura entre feminino e um look mais edgy e vocês também podem sempre adicionar as botas, não é? Porque as botas acabam também por fazer um mix and match giro porque também acabam por ter a mesma textura que o casaco que é a camurça e portanto, neste caso, o que acaba por predominar é mesmo a junção de texturas e não tanto os tons. Algo que fica sempre on point são estes looks coordenados onde duas peças parecem apenas uma. Neste caso, eu deixei as botas para um toque mais irreverente mas obviamente se vocês forem pessoas um bocadinho mais recatadas e não gostam tanto de chamar a atenção podem sempre optar por algo mais discreto como os botins pretos e estes botins acabam por ter a mesma textura que o resto do look portanto, na minha opinião ainda fica mais sleek fica com ar mesmo mesmo sexy e acaba por ser muito mais fácil de conjugar. De volta ao nosso vestido preto desta vez na onda monocromática usando como se fosse uma camisola e eu gosto de utilizar camisola assim meio irregular eu não gosto de aprender em frente mesmo no centro das calças e assim acho que dá um look também diferente e mais giro. Para dar mais forma ou também se estiver mais fresco obviamente podem sempre complementar com um casaco do mesmo tom ou então mais uma vez para quebrar o preto podem sempre utilizar o casaco beige que são os meus tons on the go eu adoro misturar o beige com o preto portanto mais uma vez vocês podem ver que o casaco faz totalmente a diferença nos looks. Lembram-se da ideia das leggings? Ora aqui está aquele look que fica sempre bem e é super confortável basta vocês puxarem a camisola para baixo e parece que vocês estão a utilizar um vestido com leggings ou então podem sempre também mais uma vez dar um look um bocadinho mais feminino através das botas e também mais uma vez confere aquele look de leggings e a maioria das pessoas não vão saber que são calças o que acaba por ser um dois em um como eu já vos tinha dito. Um dos meus combos favoritos calças pretas e t-shirt branca sério não pode faltar umas calças pretas no meu armário eu sou apaixonada por elas e não tenho como errar e este tipo de look serve como base para várias coisas que vocês podem fazer mudando o casaco mudando os sapatos é um look que não falha mais uma vez aqui o casaco cabedala dar um look super cool aqui à nossa t-shirt e às nossas calças ou então para um look mais elevado mais feminino mais formal mais uma vez o nosso casaquinho beige que dá sempre imenso jeito e também é super versátil será que consegui-me dar a vossa opinião? Pois é pessoal é possível vocês apenas com 10 peças conseguem criar 35 looks e acredito ainda dava para potenciar ainda mais eu queria fazer aqui um número redondinho porque acho que fica sempre melhor para os vídeos mas espero muito que vocês tenham gostado que tenha sido útil e que vocês entendam que o importante é vocês saberem selecionar as peças certas e que vocês podem realmente potenciar o vosso roupeiro e não precisam ter assim tanta roupa para fazerem looks incríveis portanto mais uma vez espero que vocês tenham gostado deixem o vosso grande gosto este vídeo deu imenso trabalho e eu fico mesmo muito feliz em saber o vosso feedback e é claro vemo-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau